Conectados na TV, nós estamos aqui em frente ao Hospital Santo Antônio da cidade de Alenquer. Muita informações, fake news aqui na cidade, pessoas tocando terror, essa que é a verdade. Nós estamos aqui, olha, nesse momento a equipe de vigilância em saúde aqui da cidade está saindo aqui do hospital. O motivo, ontem deu entrada aqui no hospital, o rapaz, e aí chegou aqui se questionando de dores. Todo o procedimento foi feito aqui por parte do hospital, mas só que esse rapaz ficou com medo. A informação que ele passou para a gente fugiu aqui do hospital. E aí, imediatamente, logo hoje pela manhã, já começou os fake news na internet, afirmando que esse rapaz estava com o coronavírus. A equipe de vigilância em saúde pessoal aqui da Secretaria Municipal de Saúde está saindo nesse momento aqui do hospital Santo Antônio. A gente não pode afirmar que ele está e nem que ele não está, até porque os procedimentos estão sendo feitos, essa que é a verdade. E você, que de entrada aqui no hospital, tiver com sintomas, o procedimento tem que ser acatado, até porque tem um decreto. Se você não fizer, se você fugir, você será preso, essa que é a verdade. Então, gente, ele está aqui, retornou para o hospital, o rapaz retornou aqui para o hospital, está fazendo todo o procedimento. A informação que ele fugiu ontem, por medo, está bom? Mas ele se encontra aqui no hospital, todos os procedimentos estão sendo feitos, essa que é a verdade. O pessoal que fica publicando, afirmando o que não tem certeza, também é crime. Da cadeia, aquela enquete tem muita gente que gosta de estar compartilhando a mentira. Você que compartilha, você que grava, você pode responder criminalmente, está bom? Hospital Santo Antônio, deixando você de casa sempre muito bem informado. Ressaltando, o rapaz retornou aqui para o hospital, está fazendo todo o procedimento. E aí, o hospital vai passar, assim que tiver resultados do exame, para a imprensa, para a comunidade Ximanga. E as pessoas que estão afirmando aí, é tudo fake news, tudo mentira, está bom? Marcelo Leitão, deixando você de casa bem informado.